Adicionei ovos no abacate. Agora nós vamos pegar essa mistura aqui e vamos passar tudo para o liquidificador, gente. Você gosta de abacate, Lana? Amo. Eu adoro também. Ó, uma xícara de açúcar, 200 ml de leite e uma colher de manteiga, pessoal. A manteiguinha também vai bem. Vou tampar aqui. Bora misturar isso aqui. Pessoal, ó, bati bem. Bati aqui cerca de três a quatro minutos. Agora a gente vai fazer o que? Vou transferir aqui para um bolo. Certo, amor? Certo. Vamos lá. Nossa, que cor bonita. Lindo. Tomara que esteja gostoso também. O que você acha, amor? Ah, vai tá. O abacate é muito bom, né, amor? Ah, com certeza. Essa receita vai surpreender vocês, viu? Vou ter certeza. Deixa já nos comentários. Eu amo receitas com abacate. Quem tá ali, amor? Quem que tá ali? Quem que tá ali? Só o caramelo. Nosso gato caramelo. E agora, amor? Agora nós vamos peneirar aqui duas xícaras e meia de farinha de trigo. Tô curioso para essa receita, hein, Lana. Também, amor. Uma colher de fermento em pó. E vou misturar bem, gente. Ó, misturei bem, pessoal. Agora nós vamos aqui, ó. Minha forma já tá untada e enfarinhada, certo, meu amor? Já fiz para você, né, Moise? Isso. Você vai querer comer, não vai? Então tem que ajudar. Agora vamos passar aqui a nossa massa para forno. Ó, não tem como dar errado isso aqui não, Lana. Nossa, tá lindo. Ó, raspar bem aqui para não sobrar nada. Acertar aqui, ó, deixar por igual. Vamos levar para o forno de 30 a 45 minutos a 180 graus. Já volto para falar para vocês como que ficou. Olha o nosso bolo, pessoal. Olha que resultado incrível. Se você tiver metade de um abacate aí sobrando na sua casa, você já sabe o que fazer. Um bolo de abacate. Vamos desenformar, meu amor? Vai lá, amor. Vamos lá. Ficou lindo. Ficou top, né? Olha que cheiro, cheiro maravilhoso. Vou cortar um pedaço aqui para a gente experimentar. Um cafezinho fresco agora, hein, Lana? Vamos lá. Olha que maravilha de bolinho. Ó, super macio. Façam na casa de vocês. É sucesso garantido. Ó, vamos lá? Muito bom.